Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. A minha convidada de hoje é a arquiteta Ana Rita Souza e Silva. E a gente vai mostrar uma casa aqui no litoral norte, que é assim, um espetáculo de casa, né? Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Sevilha, pelo convite. Bem-vindos à minha casa. Eu estou super feliz de rever a Ana Rita, ela já fez um programa com a gente e vale lembrar, eu posso falar, porque todo mundo comentou, a gente gravou com ela a casa do Cafu, né? E foi inclusive identificado, autorizado por ele e tudo mais, né? E no YouTube é a casa mais, o projeto mais visto, né? Nossa, que bacana! Do Casas Espetaculares é o seu projeto. Que bom, que feliz. E fez um grande sucesso e faz até hoje. Que bom, fico muito feliz. E a gente está mostrando essa casa hoje, que é esse espetáculo de casa aqui, né? Muito verde, muito coqueiro, muita pedra, muito tudo. Tudo que é natural você tem aqui, né, Ana? É, na verdade a intenção da casa é justamente essa integração, a natureza, você poder levantar. O mar está ali do lado, né? Exatamente, você está ouvindo as ondas de fundo, né? A gente sai, desce a escada, está na praia, pé na areia. Você paga IPTU? Como é que é? Pago IPTU e a faixa da marinha, porque a gente usa essa, faz essa ocupação de uso, né? Entendi. E você está me contando que essa casa aqui é uma casa bastante antiga, né? E que você mexeu em todo o projeto dela. É verdade. Isso é uma casa que quando nós compramos há três anos atrás, quatro anos atrás, ela tinha, ela tinha 30 anos já. Ela tinha problemas estruturais, porque ela é assentada, metade dela é assentada em rocha e metade dela em solo, né? Então há essa diferença de movimentação. Então ela tinha rachaduras, ela tinha uma cara meio anos 50, assim, com um piso de ardósia, muita diferença de pavimento. Muito antigo. As castilharia blindex, sabe? Assim, era uma casa bem antiga, mas foi logo amor à primeira vista. Quando a gente visitou, na época com os meus pais, que foram eles compraram a casa, a gente conseguiu ver o potencial da casa. A localização dela é fantástica, as vistas e o projeto está muito bem implantado no terreno. Então, assim, eu olhei a casa, me apaixonei e vi as potencialidades dela para poder fazer uma casa aconchegante. É. A arquiteto adora quebrar. E você começou a quebrar pelas rochas. Verdade. A gente, uma coisa que faltava numa casa desse tamanho, a casa tem 670 metros quadrados de área construída e faltava garagem, tinha um espaço de garagem. Então nós tínhamos uma rocha enorme na entrada, que depois de autorizações, enfim, tudo mais, nós fizemos a implosão dessa rocha para abrir o espaço para a garagem e desse material da rocha, eu utilizei para fazer revestimento de fachada. Então, assim, tudo foi muito aproveitado aqui no terreno. Tudo, a casa está realmente integrada à natureza. Logo quando a gente entra na casa, a gente tem toda essa parte, a vista toda da casa, do fundo aqui, né? E das laterais, é o mar, né? E assim, é uma vista maravilhosa, tem tudo que é de bom e de bonito aqui perto, né? E aí você deixou tudo aberto também, né? As varandas, muito vidro. E você trabalhou com piso frio em toda a casa e você usou a palha, né? Em vários ambientes. Isso, a palha, as fibras naturais. Uma particularidade é o revestimento dos telhados, que nós fizemos um revestimento em esteiras de bambu, feitas por artesão Gilia Bela e revestimos toda essa base do telhado. Mas isso aqui é só na parte interna, a parte externa não? A parte externa não, a parte externa é só a pedra e a gente tem uma cachilharia. E em cima tem telha? Telha, telha. São as telhas originais da casa. Nós fizemos só uma revisão geral do telhado, mas mesmo essas vigas enormes de telhado que estão em preto, elas são vigas originais da casa, é uma madeira original. Eu fiz questão de aproveitar também, tinha um guarda-corpo em madeira maciça anticoerro, já tinha três cores, azul, amarelo, a gente teve um tempão raspando, mas chegou na madeira natural, ela foi tratada e ficou belíssima. Então, assim, nada como aproveitar o que é natural, né? É verdade. A casa com cerca de 20 anos foi totalmente reformada. Apenas o corpo principal, com as quatro suítes no piso superior, salas e cozinha no piso térreo, foram mantidos. Pés direitos foram aumentados. Toda a caixilharia, acabamentos internos e externos foram substituídos. A casa está assentada sobre uma grande rocha, que em alguns cômodos chega a fazer parte de sua arquitetura. E aqui nesse ambiente social que nós estamos, nós temos aqui duas salas, né? E você tem um grande fornecedor, que é a Enchemac, que é uma marcenaria. Não é de São Paulo, né? Não, eles são do Sul. E você fez todo o mobiliário todo com eles, né? É, toda a parte de marcenaria, estantes, mesmo a lareira, né, que foi substituída, era uma lareira de tijolinho, nós substituímos pelo Michael Fire, revestida com madeira, e alguma parte de armário de banheiro, as prateleiras, eles fizeram. Porque eles têm uma mão de obra fantástica, trabalham muito bem com prazos, são excelentes em prazos, que é uma coisa muito rara hoje em dia. A marcenaria é perigosa, né? É, a marcenaria é preciso hoje em dia ter muita confiança. Fala assim, você jura que ele é bom? Juro, juro. Ele, eu falo. E esse aqui é bom, né? É, é verdade. E as peças do seu Claudemiro, assim, né? Eu tava vendo o trabalho dele, sabe, são magníficas, né? São magníficas, eles trabalham com excelentes madeiras, o acabamento é muito bom. Como eles são do Sul e tem muito trabalho em São Paulo, tem essa particularidade deles terem uma equipe de montagem fantástica, tudo é testado lá, eles vêm, montam e, quer dizer, não dá pra ter erro, porque não dá pra voltar pro Sul a peça, pra ela vir pra cá, não teria nem como, né? Tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo certo e realmente dá. Então, assim, eu trabalho com ele já há um tempo e tem sido uma parceria muito boa. E aqui nessa parte social, você usou um porcelanato? Porcelanato, é. E ele vem em toda a parte social aqui? Toda a casa. Eu fiz a diferenciação do porcelanato do piso dos quartos e o da sala, que é um travertino, né? Ele é uma imitação de travertino. A gente preferiu o porcelanato porque praia é uma coisa pra você tá à vontade, então mancha, a gente tem dois cachorros, então eu preferi do que a pedra natural. Por uma questão de manutenção. É muito mais fácil, né? Você manter, tem areia, tem um monte de coisa, né? É, exatamente. Que tá vindo de lá pra cá, né? É. É. Que tá vindo de lá pra cá. A Aplicadora Pontual é uma empresa especializada em raspagem e aplicação de resina em pisos de madeira, colocação de tacos, assoalhos, rodapés, decks e escadas e está no mercado há mais de 40 anos. É uma das mais tradicionais empresas do segmento, sempre prestando serviços com alto índice de qualidade e satisfação do cliente, além de contar com a confiabilidade de arquitetos e decoradores. Faça uma consulta com o departamento comercial e solicite a visita de um representante. A Marcenaria Infemac está presente no mercado moveleiro há cinco anos, trabalhando com seriedade, dedicação e com profissionais capacitados para melhor atender seus clientes. A Infemac está qualificada para trabalhar em diversas áreas, como corporativo, rede hoteleira, decorados e residências. A empresa trabalha sempre com materiais de primeira qualidade na produção dos móveis para a satisfação e bem-estar dos seus clientes.